Agora, falando sobre a inversão, é muito importante que os senhores tenham uma ideia do que nós dizemos a respeito da inversão, que acaba com o ser humano, acaba com a sociedade e acaba até com a vida eterna dele. Veja um cartaz do que eu falo. O que é um indivíduo invertido aí? Que vê no sofrimento um bem. E, então, existem muitas pessoas que acham que é pelo sofrimento que ele vai conseguir coisas incríveis. Vai, por exemplo, para o céu e que o sofrimento é que ensina para ele ter uma vida verdadeira. Não é o sofrimento que ensina. O sofrimento já é causado, veja no cartaz novamente, é causado à esquerda aí, pela inveja, pela inversão. Então, portanto, o indivíduo que tem inveja, que são todos, né, todos nós temos qualquer grau de inveja, quanto mais o indivíduo percebe a sua inveja, menos ele tem. Quanto menos ele percebe, mais invejoso ele é. De maneira que todos nós sofremos desse terrível mal. Então, veja em segundo lugar. O lazer seria uma grande vantagem. Então, atualmente, muitos autores querem dizer que o mundo está numa fase de lazer, que já fez o que devia fazer e agora é só usufruir. Isso é um grande erro que os sociólogos cometem. Aí veja em terceiro lugar o que eu coloquei. Que, geralmente, o ser humano acha que eu descanso. Dorce farniente, né, como eu falo o italiano, não fazer nada. É um grande bem-estar. De maneira que a maior parte quer se aposentar ou pensa em ter mais tempo pra ele. Quanto mais o indivíduo quer tempo pra ele, mais, vamos dizer, tolices ele faz. O indivíduo não devia ter tempo nenhum pra ele. Fazer só o que ele deve, compreende? Que ele use esse tempo pra ele, pra se destruir, pra se corromper. Porque ele está invertido. Veja em quarto lugar. O ser humano acha que roubar é um benefício. Ele fala, ah, por que eu vou trabalhar pra ganhar dinheiro? Eu posso assaltar uma pessoa na rua e ganhar o que eu não ganho num ano? Então, em quinto lugar, veja lá no cartaz que eu coloquei. A mentira é um desenvolvimento. Então, existe uma ideia de que quanto mais mentirosa é uma pessoa, mais ela tem vantagem. Por quê? Porque ela engana todo mundo. Não. Se ela engana todos, engana também a si próprio. Então, é uma grande desvantagem. Quer dizer, toda delinquência é uma grande desvantagem pro ser humano. Veja em sexto lugar, que é o indivíduo ávaro, né? O indivíduo avarento é o indivíduo que tira lucro. Quer dizer, se ele não gasta, se ele não dá nada pra ninguém, então acha que ele vai ficar com todos os bens que ele pode. Não, pelo contrário, quem não faz nada pro outro não faz nada para si. Então, o avarento, ele praticamente vive numa ilusão de que ele é rico, mas se ele não usa o dinheiro que tem, os bens que ele tem, ele é muito pobre. Depois acha, em sétimo lugar, o egoísmo maravilhoso. Pessoa que só pensa em si como uma grande vantagem. Eu trabalho uma coisa terrível para a vida. E o corpo há algo negativo. Então, doutor Kepp, o senhor está dando a ideia, no final das contas, que a questão da patologia é uma questão ética, ou de falta de ética, que a pessoa tem no seu próprio interior, essas noções todas já impressas, são inatas, os universais, inclusive, que ela traz. Mas essa ética que ele ataca, que ele destrói no interior dele, acaba fazendo com que ele adoeça também a sociedade. Portanto, o problema da destruição do mundo não deixa de ser um problema ético, um problema até moral. E aí E agora, vamos lá.